A primeira edição do Cine Drive-in aconteceu no mês passado, foi muito bem recebida, mais de 500 pessoas participaram. Para esse mês, por conta da pandemia, a gente diminuiu significativamente o número de participantes, que são para o sábado 50 ingressos e domingo mais 50 ingressos. No sábado vai ser de um ande, dois, a partir das 19h30 e no domingo também a partir das 19h30. A gente, assim como na edição passada, que foi muito organizada, profissionais da saúde também estarão presentes, fazendo toda a organização, mantendo os carros distanciados, assim como também na edição passada vai ser proibido vendedores para prevenir. E também a gente pede para que as pessoas levem o alimento de casa e evitem sair dos carros. Caso precise ir aos banheiros que estarão disponíveis, banheiros químicos, a gente pede para piscar os faróis. Os ingressos são retirados aqui na Casa de Cultura, mediante um quilo de alimento por carro. Ainda faltam, restam, né, 14 ingressos do Tchumandi 2, que vai ser disponível no sábado. E o evento vai acontecer na Praça da Cidadania, no palco da Cidadania. Como as sessões acontecem a partir das 19h30, a gente pede para que as pessoas comecem a chegar às 19h, para ir organizando, tomando os distanciamentos devidos e todos os cuidados. A pandemia deixou bastante, tirou muitos eventos da cidade e a cultura é muito importante para nós. Então, o objetivo do Cine Drive-In é levar um pouco de diversão e lazer para as pessoas, claro, sempre tomando os cuidados que o governo do estado pede no enfrentamento ao Covid-19.